Fala aí, aqui é o Doubles e você vai me dar mais um vídeo. Dessa vez o Q&A, ou perguntas e respostas que eu falei que ia fazer, e quem deixou a pergunta no vídeo anterior lá, que agora tá privado, né, provavelmente vai aparecer, se você não aparecer é porque teve, mano, teve acho que umas 300 ou 200 perguntas, então, tipo, é impossível responder todo mundo, tá ligado? Mas eu vou tentar responder a maioria, vamos ver o que dá e bora pras perguntas. Primeira pergunta do Porto, hashtag DoublesQ&A. Você chipa o contato sexual do nosso amigo Kruska com o nosso novo parceiro de trabalho, Rizzi? Observe, sua voz é sexy. Carinha de beijinho ali, enfim. Cara, com certeza, cara, chipa pra caralho, velho. Hashtag Rizzi Cruz, cara 2016. Próxima pergunta do Ray6A. Por que você começou a jogar de sniper? Qual foi a sua inspiração pra que era o canal? E quem você acha melhor de sniper BR? Eu comecei a jogar de sniper porque realmente não tinha mais nada pra fazer no BO2, nos quadros antigos. Daí eu tava esperando lançar o BO3, daí eu falei, ah, vou jogar de sniper, né, parece divertido. Eu via bastante vídeo gringo, fazendo highlights de sniper e pá. Daí eu falei, ah, vou jogar de sniper, por que não, né? Não tem nada pra fazer nesse jogo mesmo. E agora eu jogo bastante sniper. Eu ainda jogo, tipo, de sub, de assalto pra pegar nuclear. Só que bem pouco, não tanto quando eu jogava antes. Mas, enfim, é basicamente isso. E quem eu acho melhor de sniper BR? Provavelmente é o Braga, ou o Leverie, ou o Kenko. Eu não consigo me decidir entre esses três, mas os três jogam pra caralho, mano. Isso eu tenho certeza. Próxima pergunta do Bruno Henrique. Doubles, o que você achou do Quad MWR? Foda para caralho, mano. É o Modern Warfare com skin da nova geração, mano. É basicamente isso, mano. É muito bom. Próxima pergunta do Dartmoor Underline. Me dá um pastel de chih cachorro aí pra mim? Não, cara, mas eu posso te dar um pastel de flango, cara. Pastel de flango é 10x10. Próxima pergunta do Squad Pacific. Qual foi a sua inspiração pra começar a ser sniper? Qual o seu jogo de origem nos FPS? Obrigado, esse responder te amo. É nóis, cara. Como eu já respondi a primeira pergunta, meu jogo de origem no FPS é o Doom. Que eu comecei a jogar, tipo, FPS mesmo. Tipo, mas era só single player. Mas o meu jogo que eu... O primeiro que eu joguei online, multiplayer, foi Counter Strike 1.6, cara. Porque Counter Strike era foda pra caralho, mano. Isso é louco. Próxima pergunta do Victor Manha. Se seu pai voltasse no tempo e matasse seu avô, Como você e seu pai estaria vivo hoje? Bom, se meu pai voltasse no tempo e matasse meu avô, Meu pai não teria existido. Na hora que ele matasse meu avô, ele mudaria o futuro. Daí ele não teria existido. Logo, eu também não teria existido. E ia mudar todo o tempo e espaço. E meu cérebro tá doendo, velho. Próxima pergunta do Skull 9S. O que você acha de um BO2 remastered? Parabéns pelo 4K. Valeu, mano. Cara, eu aprovo essa ideia, mano. BO2 remastered, porra, ia ser muito foda, cara. Na verdade, qualquer coisa antiga remastered, né? Tipo, MW3, MW2, BO1, remastered, todos iam ser foda. Mas BO2, como é um dos coisas mais jogados até hoje, seria foda pra caralho. Próxima pergunta do Rexy. Por que se é bom, grava CSGO? Acho que ele quis dizer não, né? Porque é bom, não teria sentido nenhum. É, tipo, eu não gravo CSGO porque... Meu PC ele aguenta, CSGO de boa, tá ligado? Mas se eu tentar gravar, ele fica travando toda a hora. Daí, nossa, mano, é uma bosta pra jogar. Mas, se não, gravar é CSGO, cara. Próxima pergunta do Atirador Caótico. Por que você joga no Xbox e não no PS4? Tipo, isso não é a mesma pergunta, né? Porque você botou uma exclamação no final, deu... É, buguei. Mas eu jogo no Xbox porque eu prefiro o Xbox mesmo. O PS4, se eu tivesse dinheiro, eu comprava também. Mas, se eu tivesse, tipo, o Xbox One e o PS4, eu jogaria mais no One mesmo. Eu prefiro consoles exclusivos e tudo mais. E é basicamente isso. Próxima pergunta do GamerEdu0272. Qual foi o canal que inspirou você a gravar? Provavelmente foi o MXD, o Funkback Cash, o BRKS Edu. Lá na época de 2013, 2010. Daí, eu queria gravar vídeo desde aquela época. Mas eu só fui comprar minha placa de capture em 2015. Daí, eu fui postar regularmente mesmo em 2015. Antes, eu postava uns vídeos no canal antigo lá, que por sinal bem bosta. Eu acho que quando chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo assistindo eles. São muito ruins os vídeos antigos do meu canal, cara. Puta que pariu. Mas, enfim. É, basicamente isso mesmo. Próxima pergunta é da PaulaXDNilson. Eu não sei se é o Denilson ou a Paula que tá comentando isso, mas, enfim. Você joga de claw? E qual o seu sniper favorito? Sim, eu jogo de claw. Pra quem não sabe, claw é quando você joga com o dedo indicador no botão que pula. Que no meu caso da Xbox é o A. E o dedo no meio no gatilho. Que você tem, basicamente, o scuff sem ter o scuff, tá ligado? Tem muita gente que joga assim, tipo, o Pamar, o scamp, vários trickshotters e... Mas, anyway. Mas o meu sniper favorito é o phase spread. Cara, o cara joga pra caralho, mano. O spread, tipo, é insano, mano. Dispararam o meu sniper favorito. Próxima pergunta é do Fabio. Como ser tão delícia assim? Já tretou com alguém no lobby? Cara, como ser tão delícia assim, eu não... Sei lá, mano. Boa pergunta. Como bastante ia sair, cara. Eu acho que isso não tem como dar errado. Pode dar diabetes, mas, é, tirando isso... E a outra pergunta dele, se eu já tretei com alguém no lobby? Sim, quem nunca, cara. Eu ganho um site lá boladão, os caras falam bosta, você fala bosta também. Aquela zoeira do caralho. Quem nunca, mano? Claro que ia tretei. Próxima pergunta é do Rick Arantes. Qual sua meta no YouTube? É chegar a 100 mil inscritos, cara. O dia que eu chegar a 100 mil inscritos, nossa, mano, vai ser louco, velho. Próxima pergunta é do Luiz Felipe. Como pega nuclear no BO2? Cara, você mata um cara, daí você repete isso 29 vezes. Se você não pegar nuclear, mano, alguma coisa tá errada. Confia em mim, dá certo. Próxima pergunta é do Luciano Alves Cardoso Correia. Mano, você tinha console com 12 ou 10? O quê? Como assim, mano? Cara, realmente eu não sei o que você quer dizer com essa mensagem aí. Então, é... Devia ter, sei lá. Talvez. Próxima pergunta é do VGamer25. O que você acha da comunidade BR de COS em geral? Manda um salve, Dilius. Na verdade, eu li a pergunta errada, né? Ele botou caps lock, então tinha que ler gritando. O que o senhor jogou com... Brinques, eu não vou ler gritando não, mano. Vai ficar alto pra caralho. Mas a comunidade BR, eu acho que é, tipo, é um pouco tóxica, mas... Isso é na gringa também, então é meio que normal, tá ligado? Mas é uma comunidade da hora, mesmo sendo tóxica pra caralho. Mas, enfim, é. É isso. Próxima pergunta é do Andrei Soares. Qual o melhor jogo para você e por quê? O melhor jogo pra mim, provavelmente, é o Bioshock Infinite. Porque o final, mano, o final do jogo é muito bom. Não só o final, né? O jogo... Durante o jogo é bom pra caralho. Mas o final, cara, estourou minha mente, cara. É muito foda. Eu não vou falar o final, né? Porque eu não sou cuzão e... É. Próxima pergunta é do Doge. Você já fez boost em algum COD? Se sim, pra quê? Não, eu nunca fiz boost em nenhum COD. Sei lá, eu não curto muito trapacear pra pegar alguma coisa, tá ligado? Eu curto pegar na raça mesmo, então eu nunca fiz boost. Próxima pergunta é do King Gameplays. Por que você não grava Rainbow Six para o canal? Dê uma chance pro jogo. Eu acho que deve ser porque eu não tenho o jogo, né? Mas deve ser por isso que eu não gravo. Próxima pergunta é do... Dikes... Como que é? Dikes? Ah, eu não sei o seu nome, não, cara. Você apoia o amor entre Six e Kruska? O que você acha dele? Cara, eu apoio Raze e Kruska, mano. Six e Kruska, eu não sei, né? Mas, é. Próxima pergunta é do Armateo X. Ainda moro em CWB? Se sim, qual bairro? Sim, eu moro em Curitiba ainda. E no bairro Matheus Leme. E é, não roube minha casa. Próxima pergunta é do Davidson Almeida. Seus familiares, pais, sabem do seu canal? Se sim, qual foi a reação deles quando souberam? Sim, é minha mãe e meu pai sabem do canal. E... Ah, eles acharam da hora, cara. Só que, tipo, eles foram ver um vídeo e eu fui ver, tipo... Eu vi eles vendo e, mano, é... É muito estranho quando você ver alguém vendo seu vídeo, cara. É bizarro, mano. Próxima pergunta é do Nucker. Três perguntas. Você realmente perdeu totalmente em vontade de jogar o BO2? Já sabe qual é o rumo tomar com o canal. E o que você espera o crescimento pro canal e feedback com os novos codes. Não, o BO2 eu ainda jogo um pouco, tá ligado? Mas não dá tanta vontade de jogar como eu jogava antes. Até porque essa gameplay que vocês viram aí no início, jogando BO2 ali, eu peguei, acho que, antes de ontem. Eu joguei, acho que, uma hora ou duas no máximo. Mas não dá tanta vontade de jogar BO2, tá ligado? Porque ele é bem antigo. E qual o rumo tomar com o canal? É, eu vou tentar postar os codes de minha recente, tá ligado? Porque se eu postar só os codes antigos, não vai dar certo, tá ligado? Não vai crescer tanto como se eu postar os novos. Porque tem um público grande pros novos. Só que o meu canal, ele era focado no BO2, tá ligado? E daí o público que tá assistindo agora, assiste por causa do BO2. Mas é claro que eu não vou parar de jogar BO2, né? Eu ainda jogo, eu vou postar as vezes. Mas eu tô postando mais codes novos, porque é o que eu tô jogando, tá ligado? Não tem porque eu postar BO2. É nóis, cara. É, meu sonho é aquele que tá na padaria lá, de chocolate, de preferência. Porque o chocolate sempre é nóis que é o doce de leite. Brinks, meu sonho, eu já falei, na verdade, né? Mas, pelo menos com o YouTube, é chegar a 100 mil inscritos. Se eu chegar a 100 mil inscritos um dia, vai ser foda pra caralho. Próxima pergunta do I Dare Snipe. Se o Kurupira fazer o Moonwalker, ele vai pra frente ou pra trás? Cara, isso é uma bela uma pergunta, mano. Tipo, é porque o pé do Kurupira é pra trás, certo? Daí ele tá fazendo um walk, então ele tá andando pra trás. Só que vai parecer que ele tá andando pra frente. Mas o corpo dele tá pra frente, mas ele tá andando pra... Então, basicamente isso. Espero que tenham gostado dessas perguntas e respostas. Eu tentei responder quase todo mundo, mas é impossível, cara. Tipo, se eu responder 200 a 300 comentários em um vídeo, vai ficar um vídeo de uma hora. Daí ia ser foda postar e renderizar o bagulho e editar também. E, é, não sei nem se eles iam ver um vídeo de uma hora de perguntas e respostas. Ia ser foda. Mas, enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, deixa o like. E a última coisa que eu queria falar antes de acabar o vídeo. É que se vocês querem ver vídeo de Zombies in Spaceland, que é esse jogo aí que tá de fundo, né? Esse jogo não, né? Mod de jogo do Infinity Warfare. Que é muito foda, cara. Eu tô pensando em fazer uma série, tipo, 20 minutos cada episódio pra não ficar tão longo, né? Me digam o que vocês acham no comentário aí. E é basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E peace out.